Na presença, onde é que sei, na dor e o argem do mundo Enfrentou o peixe inocano, no trão e no pé Na presença, onde é que sei, na dor e o argem do mundo Enfrentou o peixe inocano, no trão e no pé Na presença, onde é que sei, na dor e o argem do mundo Enfrentou o peixe inocano, no trão e no pé Você, você, você se quer Quando é que sei, na dor e o argem do mundo Você, você, você se quer Na presença, onde é que sei, na dor e o argem do mundo Tudo é novo, é novo, e sim É novo é, o argem do mundo Na presença, onde é que sei, na dor e o argem do mundo O que é que sei, na dor e o argem do mundo Amém. 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 Esperemos que vocês tenham um bom dia E um bom dia E nós vamos voltar ao trono da graça de Deus Acompanhe-nos para nos apresentar uma priada A priada de Deus Com a priada de Deus, com a priada A priada de Deus, o problema é Não pode resistir, não pode acampar Vamos continuar a priada para sempre subsistir A priada de Deus, com a priada de Deus Vamos viver em harmonia com Deus Em relação com Deus, não pode ser a priada E vamos nos capaz de jovens com Deus A partir da palavra A priada de Deus, vamos sempre nos nourrir Nos nourrir a gente Nos comunicação com o Espírito de Deus Vamos convidar vocês sempre a nos acompanhar A nos acompanhar No Facebook, no Youtube No Salio No Salio Nós vamos nos acompanhar Nós vamos nos acompanhar Nós vamos nos acompanhar Levant les Trônes de la Grâce 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 Vá prens soin pítito ou konez América, vá prens soin, mon Dio, en Europe, vá prens soin l'églisa, papa, en Asie, vá prens soin l'églisa, mon Dio, en Afrika, vá prens soin l'églisa, en Océanie, vá couvrir l'églisa, avan dova passe bo kote chak pítito bon Dio, konez necessite, kbezron. Seger, mê fen ane a devan nou, seger, fê provision. Se provision, papa, devan nou, seger, fê ane a, nou pa konez seger, koman, a 2021, ap vini, mê ou konez jan ap vini, tout provision amal, mon Dio, déji, yo, tout réunion kap krochete nan bon envisible, kontre nou, dali, sou la terre, mon Dio, défete, yo, tout réunion kap fete kontre fwa, yo, kontre fami, yo, élimine, yo, 2800, prekontrol, yo, papa, on va prekontrol, yo, 800, yo, tout fwa, mon Dio, ke nou la, seger, de bagay, mon Dio, nou konen pa kare fete, mon Dio, on va kontrol tout bagay, na pono kap ap fè rega, on va kouvrir l'églisa, on va embrasse l'églisa, on va rikade l'églisa, on va sentire l'églisa, on ba l'églisa kouvetu, pa nou kouvetu, mon Dio, on va plenave grâce, papa, on va kouvrir chak fami, avek presence, mon Dio, on va kouvrir famine, mon Dio, embrasse chak pritito, mon Dio, nan chak milieu, nan chak zone, mon Dio, nan chak endroi, on va edin d'églisa, nan pono papa se se bo kote, se le, mon Dio, papa, nan eki nan situasyon dificil, chak sekte nan men, mon Dio, chak moun, mon Dio, nan men, chak groupe moun, kap trava nan chan nan men, papa, on va kouvrir l'églisa, 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 nan sényeman, groupe chanthio, papa, nan l'églisa, nan sényeman, nan sényeman, nan fomasyon, para que Deus observamos você, seja o grupo estadio, os monetários, os parceiros que estão acontecendo, que fazem tantas as correctagens, que fazem a famasным groupes de trabalho do�� de Deus. Os4 que governam a fazer resg vostro, vamos só no sentido, vai lá no sucesso, vai lá no progresso, vai no avançamento, vamos ver todos os responsáveis, todos os líderes, trabalhos nantes com, com a sagesse, com a hon approche, vamos ver com lo divisa,mos Midienses, vamos ver com a conscience et Who knows! E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, 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 Então estamos, todo mundo, de todas as pessoas que gostam dele, todos nós, todas as pessoas que gostam dele. Todos nós estamos, todos nós são. Todos as pessoas que gostam dele, a tudo bem. ou seja, chak fami, chak fam anceite. Então, benidão, dô, merci pou pou fom an delivrance, kofé, pou an pil, deja. E gen an pil, bon Dieu, ki ap tan delivrance, kap tan nou touche, a mou do papas se wè yo. Mou leve ba ou, bon Dieu, chak moun, bon Dieu, k malade. Gen e ki kai dokte. Gen e, bon Dieu, papa, ki kwe teni. Gen e, pa gen dokte, pa gen moyen, pre wè dokte. E gen malade ou gen e, an pa malade k wè dokte. Non pote ba ou, Dieu, tu pis ton loge bèti ba ou, Dieu, 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 kon, ke risse a nou remete ba ou, a mou do papal touche yo. Non mou profite, remete devan tron nan, a l touche madame, serviteur bon je, fre jidne, a l de touche l, se rose daline, a l de fang ni, bon je, kon defanse. Non pote o ba ou, Dieu, tu pis son, ka ou se dokter, ou se matematicien, nou remete devan tron nan, a mou do papal touche, bon je, al visite yo, sa e, bon je, pa kon sa vo fe, a ste chalavwa, nou leve devan tron nou, nou leve devan zye al visite, sa nou, sa ye, el mita, a bezon bon je souout la, a visite chak fami bon je, nou leve devan fapa, chak fami gan difikite, gen gen difikite, gen gen douleur, gen gen besoin, gen gen necesite, gen 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 Não acha que tem as cafeitas todasор snores, não viu? Não! Não voudra fazer duro devia ser o desesperado e repassado. Mano. Mas deixa fica especial com isso. BAf preaching o스트uldade de todos os dias para sempre da família. Rempete Com coraje é amontas que! Baga truque! uva a lba le cara de uva selected give pata... pent ito bon dia que a una situación dificil no resta- ou fin ane ananmen fe provisyon pou yo sa reke nan gran sityasyon bon dieu ten dificilte papa ou bote ou ba ou sa yeu bote ou devan trote nan monde ka papa embrasse bon dieu ba ba ou kade ou sa yeu baje ton regal spesyal bon dieu sou la vi ou sa bon dieu sain bon dieu fidel bon dieu reyel ba jam chanje retrasse la vi piti tou nou bote ba ou bon dieu tout group l'eglize la ki nan kap traver bon dieu kelkon sa kote ou reyni nasional international non bote devan trote nan monde si la ou bon dieu kap pouman puise reket sa ki adresi la bon dieu ave ou papa devan trone de grasse la afro papa kap koute bon dieu kap al puise reket sa bon dieu sou facebook sou youtube yon anmen pra ba gen ki reyni ki reyni ave de difikite ki an problemen difikite gen pa kon sa pa konne ffer grabberson bon dieu kabern monde babar men aptan ou bon diei pouaji dose a lou nan main yo yo konne difisip pou kon te kon ni pako ton mondi paske yo pre je nvisi rodaka la pa vet la hontwa sun je konte mon ni pe an pilren nan main yo yo evaluated 이거를 se ap tanou gen antam gen kap tanou pou se哦 lontan therefore� nun cepen va aji pou yo diwen mou literally cap man je so la vi chak ti bebe van protege yo van jade yo van jure val vai prosso um pitido. Vai guardar o se ee não outila. Vai contrôlê l'esprit ou contrôlê pensé. Não pode barou, vandjo, chac fama-cente, capta não, é, dame. Não pode levante, vandjo, todo adolescente. Vai aider, vandjo, todo gênero, que avance, que feia forte, que avance, que avance, que avance. Vai montar l'église, lá, passam, que avance, que avance, e se consiga, l'église, Seu e fe voluntou na vida, no bondio, an detression, an dificulte, an douleur, an kei saote, an malade, an pravaje, seu e geni, pandemi, sa papa, kifera, jil agan pil de nos yeux, jil agan pil, kese saote, jil agan pil tristesse, no modlan, an pil pronostik, seu e traga pivine, pat pansil, tel tap vini, a me kouni a fe an pil plan, a resulta, se non me on lien, dene moa se ou gen, l'homme a fe proje, an tetsio, men dene moa se ou gen, se non mou lie, li pa au pouvoi de l'homme, pou kouman, dirije pal lalapmaché, se ou gen kontrol, lise ayer, an pou dova fortifiye nou, pa nou couraj, pa nou force, pa nou résistance, e kememe nou bon dieu, pou nou te la kayou, de kouvri l'églisa, ambrase l'églisa, nou pou e bon nou vo konverti yo, fortifiye bon dieu, kememe nou la krasse bon pa, fone el son, edé bon dieu, konne pojel, wafel reishi, akampaye bon dieu, akampaye bon dieu papa, se loudmi, lalme isa yor, wafel reishi loropou gi, akampaye bon dieu, toutak nou vo konverti, akampaye bon dieu, chak bon dieu, kisout la, akampaye chak pitidou, al visite ou, ba ou fos papa, ffè ou kompren la parol, ba ou prezansete si pou nou la vi, wafel reishi, 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 aqui E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ум e precisar sem ons vocês Facebook um , n , c e ч Não vamos agir, vamos embrasser a vida do menu especial. Davos vamos fazer a nossa vida, Deus vamos fazer graças. Graças a Deus, Deus, quer ver a nossa vida. Quem vai dar uma vida de o hospital, que não é a operação. Você tem que pagar nós. Você vai fazer uma assistência. . . . . .?, . e fati de. Djamu, eu vou pôr fônges avec you. Po kontrol, eu vou pôr, men ane an 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 ou a fini. Nou bo a lan trein, taler, sa yana kevkéjou anko, nou onzem moi. Po kontrol, jê te pôr san. Fê ane a, anpil fami a triste, anpil fami a andei. Anpo onde vai epanide, bon dieu la vi, piti tout bon dieu. Kouvri l'Eglise la, kont pandemi sa. E kouvri, sa yana, kont tout sa kavini anko. Se ouk deklarin, baviz en pei fle goyo. Baviz en pei fle goyo. Baviz en pei epidemiyo. Baviz en pei, sa yana, tout avon, man plan, kit strategia pa pou ale kontre l'Eglise la. On va souten nou, ba we kade nou. Non djume si, la vi nou nou menon. Resse vo ale ket nou papa, passe nan laboratoire. Tout sa kpabon va retiryo, sa nou taler din pa diwa diwa pou nou. Fê nou gras, kontre la vi nou papa, nou nou met nou menon. E nou nou arete ansam dan harmoni. Nou lé tem ba kontrolou ma autorite ou. Avek lissan so ak pouvron nan nou, pou nou tante sa yana, ou avek je spirituel, avek un zore spirituel, pou nou tante le son de la trompette. Nom béni, nom saint. Nom du messi. Ressevoi nou kon sa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avans Seigneur. Merci d'avans Seigneur. Amen. Baudu benis chacun de nous qui voile puiser que c'est ça. Alleluia. Au nom de Jésus. A. Baudu benis. A. Baudu benis. Au nom de Jésus. A. Bairu benis. A. A. D. A. A. Mãe, eu te vi fã na u, o volanteu cafê chájou. Se eu fãn tu, sã tã tã se, mãe te pãs fe, sã mãe que fã. Mãe, eu te sã tã e fã, mãe se meu que desce mãe. Mãe, eu te sã meu que desce mãe. Se eu te mãe, eu te vi fã, mãe te pã sã tã e fã, mãe te pã, mãe te pã. Amém. 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 Amém.